Olá, bem vindos ao primeiro vídeo do meu vlog de 100 dias de elevações. Hoje, apesar de ser o primeiro vídeo, não é o dia 1, é o dia 12. Eu não tinha a ideia de fazer este diário em vídeo deste desafio, mas ontem ou ontem, quando coloquei o post no Facebook dos 100 dias de burpees, que foi o desafio que eu fiz anteriormente, o meu amigo Mauro Gonçalves, sugeriu e disse que ele gostava de ter visto um registro de todos os dias que eu fiz os burpees, e que eu tivesse comentado aqueles dias com mais dificuldade, com menos dificuldade, o que é que eu estava a sentir. E eu achei boa ideia, então decidi e tinha dito, olha, da próxima vez faço, mas como já estou a fazer este desafio das elevações, que acaba por ser um desafio parecido, porque são 100 dias, em que aumento uma elevação a cada dia, decidi começar agora a fazer este registro, especialmente, pronto, também era algo que eu tinha gosto em fazer, mas é para eu. Para sim, Mauro, já podes acompanhar o que são 100 dias a fazer um exercício, que neste caso são elevações. Os burpees, para quem não sabe, eu fiz, acabei há mais ou menos 10 dias, os 100 dias de burpees, escrevi um artigo e gravei um podcast a falar sobre isso, está aí no link da descrição, então melhor, tem o link na descrição do vídeo, podem ir ver, e como eu gostei, apesar de não ter gostado alguns dias, mas como eu gostei de fazer esse desafio, e quando ela acabou eu senti falta de ter algum compromisso, decidi começar este os 100 dias de elevações. Hoje, como eu tinha dito, é o dia 12, eu vou já fazer as 2 elevações. Para fazer o exercício, o desafio dos burpees, não precisam de equipamento nenhum. Para fazer este, precisam de pelo menos uma barra de elevações. Eu tenho a felicidade, na minha garagem, de ter um mini ginásio, e tenho ali a barra de elevações, e é ali que eu vou fazer todos os dias. Se não fizer algum dia, quem já sabe as regras, acumula para o dia a seguir. Quem não sabe e quer saber, vão ao link que tem na descrição, que tem lá a descrever e a explicar como é que funciona este desafio. Pronto, então, hoje basicamente é a introdução. Hoje são 12, honestamente ainda não me custa muito fazer, mas eu vou tentar partilhar aquilo que eu sinto, aquilo que eu vou experienciando com vocês, está bem? Então, eu vou fazer as 12, entretanto eu já tinha aquecido, já estava preparado para fazer e já volto. Até já. Aquelas duas últimas já custaram um bocadinho. São elevações diretas, ou strict, ou seja, quer dizer que não tem balanço. E pronto, já está. Duas elevações, amanhã são 13. Eu fiz estas 12 seguidas, mas não precisa de ser. Podem fazer 4, 4, 4, 6, 6, como quiserem. Pronto, ainda fiquei um bocado cansado. Tenho de melhorar o cardio. Até amanhã e amanhã são 13. Ok? Tchau!